Estas fanáticas Não é também sãs Estas fanáticas E não sei onde Pode encontrar O que está passando Que não podemos ver Como dizem- Não há mais O fogo nos exigirá Somos felizes Que caem em mar Quando se parem assim A final de caminho Não há mais O que está passando Que tem no meio Tudo em seu lado Não sei se que Não há mais Como dizem- A final de caminho Não há mais O que está passando Não há mais Não há mais Não há mais O fogo nos exigirá Somos felizes Que caem em mar Não há mais O fogo nos exigirá O fogo nos exigirá Que caem em mar Que caem em mar Não há mais 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 O que eu te imagino se será o que eu não vou traigo E te me sinto um caminho E te me sinto um caminho Que tu me chegou e não me senti-o Que eu sei que agora vai e não é mais o que eu O tempo que eu te lido, te lido o que eu sou. Não há nada, o seu futuro te exigirá. Só o tempo que eu te lido, que eu te lido. Por que eu te lido, eu te lido o que eu te lido. Vem me, 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 me Obrigado.